A nossa loja é Kudson Shop, a gente está na internet já há 20 anos, então a gente gosta de trabalhar HQ, quadrinhos, comics, videogame, material para o pessoal colecionar, tem quadrinho antigo, quadrinho velho, quadrinho novo, então assim, vem aí para vocês conhecerem, cara. Então você trabalha com muitas mídias então, você falou videogame, e você tem o canal no YouTube também, pelo que eu vi, tem vídeos até de 14 anos atrás, qual que é a proposta do canal? Então, o canal do YouTube nosso já sofreu tanta pancada, então assim, a gente tem vídeo de trailer, tem entrevista, tem animação, tem cinema, tem um filme que a gente está lançando lá do Hong Kong, o Rei Macaco, Então assim, o que vocês imaginarem de arte, animação, quadrinhos, games, tem no nosso canal. Material do Thor, tem Hot Wheels, e agora vai ter os quadrinhos do Vini também, então assim, vem aí para vocês colecionarem, tem action figures, jogo de computador, e é tudo original, tá bom gente? Então, vocês fiquem à vontade aí para vir para se divertir. Então galera, fica aqui no Center 8, Kuzoni Shopping, vocês vêm direto ali do metrô, metrô C, então é facinho de chegar aqui, no Shopping Center 8, 68, então saiu do metrô C ou do metrô Liberdade, é em frente do fórum aqui do TJ, do fórum João Mendes, então vem aqui para vocês se divertirem, completar suas coleções, então vamos fazer negócio, tá bom prima? Obrigado, viu? E aí